boa tarde meus amigos atletas do mundo inteiro graças a deus fechamos a semana aqui com a elite aqui do ferrara aqui ó ó o treinador e o ferrara aí ó esse aqui galera é o treinador oficial da equipe esse é o ele voltou ontem nós acabou meio dia e 30 ontem e hoje como é um quebrou nós acabou agora uma hora ainda com ele aqui ó esse é o treinador da naiva aí galera graças a eu fechei aí o setor com a elite aí fechei o setor hoje com a elite aí ó carlinha aí ó foi uma honra quatro dias com eles aí ó grande amiga aí ó carlinha aí a guerreira é guerreira aí agradece carlinho mas não entrega não hein obrigado carlinho não deita no leito não valeu carlinho obrigado agora vamos almoçar agora ó o rango agora ó olha carne de porco carne de vaca batatinha então a gasolina do atleta tem aqui ó no setor do ferrara galera ó ó bastante comida ó vem aí vem galera vem aí almoçar com a gente aí ó graças a deus temos tapar agora um amigo joão aí também ó elite aí ó ó fera demais então graças a deus concluímos aí a semana então é isso aí tamo junto galera e é isso aí deus abençoe todos aí quem quiser ver minha conversinha aqui ó encosta aqui acha que eu tô com brincadeira às vezes algum garim aí de sabe minha pessoa aí no setor aí fala que eu não não acompanha o caminhão então vem aqui que não não faz esse treino tira a prova dos nove aqui é isso aí galera abraço a todos fui bom final de semana a todos valeu galera